Esse ano tá tocando na minha mente o dia todo, e ele é muito antigo, e ele é assim. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, e a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo, pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, e estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpenteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o Carpenteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu.